Fala galera do Tentáculo, aqui é o Vinícius e eu estou indo pro cinema pra assistir Guardiões da Galáxia Até que enfim eu consegui tempo pra ir Daqui a pouco eu vou voltar pra dizer o que eu achei do filme, valeu? 12%? É uma fake laugh É real É totalmente fake É a verdade, real, autentic, hysterical laugh de minha vida, porque isso não é a plan Eu am Groot Então o que é melhor do que 11%? O que o que é que tem que fazer com nada? Obrigado, Groot é o único que tem um de você que tem um clube 3 dias depois eu consigo gravar esse vídeo, né, fazer o que Rolou uma rotina aqui, faculdade voltou, trabalho também, férias acabaram, né Fazer o que, vai rolar umas mudanças aí, talvez até no canal, mas isso é a pago pra outro vídeo, né Vamos falar de Guardiões da Galáxia E que filme é esse, cara? Porra, foda e demais Está no meu top 3 dos filmes da Marvel Só não supera Vingadores, porque afinal Vingadores é Vingadores, eu já conhecia os heróis E sempre sonhei em ver um filme desses caras Agora, Guardiões da Galáxia eu conheci praticamente agora Me interessei em conhecê-los por causa do filme, né, que anunciaram Então eu sou praticamente um noob relacionado a Guardiões da Galáxia Mas não vou ser mais, daqui a pouco vai sair um vídeo de histórias de equipes Primeiro vídeo de histórias de equipes vai ser com os Guardiões da Galáxia Então fique ligado no canal, vai estar na descrição desse vídeo quando ele sair, tá bom? Então, cara, o filme é foda demais, cara É uma mistura, tem um equilíbrio bem legal de ação, aventura, comédia E tá tudo muito bem equilibrado, cara Os personagens são sensacionais, eu não consegui ter um favorito Eu pensava que o Rocket Raccoon iria roubar a cena Como o Homem de Ferro fez nos filmes em que ele aparece Mas não, cara Todos eles têm a sua particularidade, todos eles são engraçados da forma deles O Drax, cara, eu nunca imaginei que eu ia rir do Drax Mas ele é engraçado pra caralho A seriedade dele é engraçada Por incrível que pareça O Groot, cara, por mais que ele só diga I am Groot Eu achei ele muito legal, as atitudes dele O cara é todo quietão, daqui a pouco ele faz uma merda ali Muito engraçado Os personagens secundários é bom O Thanos tá no filme, eu achava que ele ia aparecer tipo lá pro finalzinho Ele aparece logo no início, numa cena sensacional Finalmente ele apareceu de corpo inteiro Daquele estilo que apareceu naquele vídeo da Marvel Vou botar na descrição pra quem não viu o vídeo que a Marvel fez homenageando seus filmes É muito bom E termina com uma cena mostrando o Thanos de corpo inteiro Que é retirada desse filme dos Guardiões da Galáxia O que eu achei muito legal Agora, o filme é muito legal Eu acho que são mais ou menos umas duas horas e alguns minutos a mais aí de filme E você não consegue cansar, você acaba pedindo por mais Muito legal A tropa nova tá meio que em segundo plano Tá mais como uma tropa policial mesmo Não tem nenhum O Nova, o Nova que é o herói da tropa nova que se destaca nos quadrinhos Não aparece Mas talvez apareça Talvez na sequência O Guardião da Galáxia 2 de 2017 O Yondu que é interpretado pelo Michael Hooker Muito legal Ele tá muito engraçado, muito maneiro Bem anti-herói mesmo E pra quem não conhece O Yondu é o membro original dos Guardiões da Galáxia dos quadrinhos Então eu acho que ele vai ter uma grande importância na mitologia desses caras E... Cara, me amarrei Me amarrei, me amarrei A cena pós-crédito, cara Ele... Ela me decepcionou um pouquinho Mas eu já sabia um pouquinho dela Porque eu li uns spoilers antes de ver o filme Mas, assim... Se você for parar pra pensar Não vou falar qual é a cena pós-crédito Porque eu não quero spoiler nesse vídeo Mas se você parar pra pensar É... A cena pós-crédito pode significar mais do que se imagina Por quê? Ela vive lá mais do que aparenta Se você prestar atenção no filme Vai perceber que o cenário em que ela se passa É o cenário que tem... É a maior fonte de easter eggs desse filme Ou seja Vai... Ou seja, vai... Se ela se torna uma cena pós-crédito Ela tem um significado Por quê? Porque o personagem que é introduzido nessa cena pós-crédito Não é um personagem tão marcante Pouca gente, pelo menos... Pouca gente que... Não acompanha quadrinhos Conhece esse personagem Mas o fato dele estar ali Naquele local onde se passa a cena Pode significar que outros também estão Pensa nisso quando for assistir o filme E ver essa cena pós-crédito Pra decepção não ser tão grande assim Então é isso galera Essa foi as minhas considerações do Guardiões da Galáxia O filme é muito bom Recomendo pra todos que curtem super-heróis E todos que não curtem também Porque é um filme bom É um filme light Um filme engraçado Um filme família Cara, é muito bom Pra mim, ele superou Capitão América 2 Que até então era o meu segundo favorito Não superando apenas os Vingadores Pra mim, minha opinião Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Se curtiu Se curtiu o vídeo Dá uma curtida aqui embaixo Se gostou muito Adicione os favoritos Se inscreva no canal Pra assistir os próximos vídeos E assistir os antigos também Então comenta aqui embaixo Dá uma sugestão aí Do que a gente pode melhorar Nesse quadro e nos outros Falou? Acessa o nosso site Tentacoloweb.com A siga nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Tá tudo aqui embaixo Beleza? Então até a próxima Valeu!